Música Svarovski sempre trazendo novidades e mais uma coleção lindíssima chegando, dessa vez é a coleção Tarot. Que sensacional, porque todos nós temos aí um pouquinho de místico, todos nós queremos adivinhar o futuro, queremos alguma coisa a mais da vida, né Cris? Estou aqui com a Cris Douro, que é gerente da casa, aqui no Iguatemi Rio Preto. Isso mesmo, Malu. A Svarovski trouxe a coleção FAO agora, nosso lançamento de outono. A coleção está fantástica, a linha chama-se Tarot Magic, então ela vem trazer toda essa magia do simbolismo, das peças de sorte que trazem essa pegada mais de misticismo, entender um pouquinho do que são as nossas sortes do dia a dia. Então está todo mundo buscando a sorte, Cris? É, buscar a sorte, na verdade, é vir para a Svarovski sempre, né? A gente sempre brinca com os clientes, que o cliente chega aqui, ele fala assim, ele fala, ah, eu não estou podendo, não vou levar, e eu falo, olha, se você levar a sorte do dia, é que você já vai ganhar seis meses de olhos brilhantes. E aí ele fala, então me dá logo seis. Cada pecinha tem um significado, né? Com certeza. Cada pecinha é para uma sorte, para um desejo. Na verdade, a andorinha, né? Trazendo, na verdade, boas notícias, né? Que ela vem voando, trazendo boas notícias para nós. Temos também a chave, que é a abertura dos desejos, a abertura da sorte, de novas conquistas, de novas realizações. Então a gente tem um pouquinho de carta. Tem a cartinha do baralho, também de sete copas. Então essa coleção, ela está fantástica. O olho, né? Que é o olho grego, que é o olho mágico, que está no brinco que a Malu está usando da coleção. Essa coleção está linda. Mas na realidade é uma joia que a gente vai guardar e usar sempre para trazer boa sorte, porque é uma joia para a vida, né? Sim, exatamente. Para quem gosta dessa parte, que é uma... Na verdade, todo o nosso país, ele é um país muito místico também, que acaba, gosta muito dessa questão da sorte. E aí o cliente, ele fica encantado, porque ele vem, ele se identifica, tem o olho grego, tem a andorinha, tem a chavinha, tem a mãozinha da sorte também. Então isso está enriquecendo muito a coleção. O pessoal está se apaixonando. Todo mundo que vem, está levando uma peça. Bom, e se eu não quiser comprar nenhuma peça da coleção, tem outras peças lindíssimas. Tem relógios, tem canetas, pulseiras, tem de tudo aqui, né? A vantagem da Zarovski é sempre essa. A gente não vem com uma coleção fechada. Então a gente tem N peças na loja, tem outros lançamentos acontecendo simultaneamente. Então nós temos também a Power Collection, que esses dias você também teve fotografando com ela, que é a nossa coleção de Slake, que voltou, que é uma pulseira toda em couro, que ela veio toda repaginada. Então assim, fora a gente tem outras coleções um pouco mais românticas também. Peças para festas, que a gente acaba atendendo as mães, as noivas, as madrinhas. Então a gente tem um pouquinho de cada. As canetas, que o pessoal sempre vem para estar presenteando também, um presente sempre muito à mão. A gente fala que a chegada da sacolinha para o presenteado sempre já é um evento, né? Quem vai receber a sacolinha da Zarovski já chega, já fica encantado. Então já é uma... Na verdade, já é um encantamento. Chegar com a sacolinha azul, já é certeza. A marca já é um presente. Não tem como errar, né? Com certeza. Não tem como errar. Só vir aqui, né? Shopping Iguatemi. Só vir aqui. Piso 1, Shopping Iguatemi Rio Preto. Estamos aguardando vocês para conhecer toda a nossa coleção. Esse é um pedacinho da nossa coleção do pau, mas nós temos uma coleção gigantesca na loja. Tchau, 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 tchau.